Eu sou o Aderson Prates e hoje estou aqui fazendo esse vídeo para homenagear um dos grandes ícones da comunicação que é o Gil Gomes. O Gil Gomes, para quem não conheceu, ele fez muito sucesso no rádio contando histórias policiais. E hoje, infelizmente, está debilitado com o mal de Paxio, mas continua com a mesma integridade, honestidade, exemplo de vida. E é um grande profissional que deixa aí exemplos de boa comunicação para aquelas pessoas que estão começando agora no rádio. Que ele tinha uma máxima que disse que a humildade que leva as pessoas, faz com que as pessoas cresçam. Quanto mais alto você estiver, mais humilde você tem que ser. Essa, pelo menos, era a máxima do Gil Gomes. Então, é um exemplo a ser seguido. E eu me lembro que na década de 80, no ano de 1989, eu fiz meu primeiro trabalho no rádio, foi imitando o Gil Gomes. Porque era uma coisa que estava em alta, a imitação do Gil Gomes. Então, eu quero que as pessoas saibam e conheçam esse trabalho, desse grande ícone do jornalismo policial aqui no nosso país. E, para quem está começando agora, que está se achando uma estrela da comunicação, ouça um pouco do trabalho desse homem, do Gil Gomes, que está aí disponível no YouTube. Você pode acessar, se eu colocar Gil Gomes lá, você vai acessar o trabalho desse grande exemplo da comunicação. Que teve muito dinheiro na vida, mas não deixou que o dinheiro desmoronasse o seu caráter. Então, um grande exemplo a ser seguido. Para quem está começando agora, é um grande exemplo a ser seguido. Porque esse cara sim, esse soube fazer rádio nesse país. E foi ícone para muita gente entrar na área da comunicação. Como foi o meu caso, que eu entrei por brincadeira, fazendo imitação do Gil Gomes. Que eu considero meu avô, na questão da comunicação, eu considero o Gil Gomes a um parente. Então, eu tive aí a oportunidade de conhecer o trabalho desse grande homem, que apesar de hoje estar na situação de adoentado, é ainda assim um grande avô, um grande pai de família. É um grande tudo de bom. Então, eu quero que vocês conheçam o trabalho dele. E quero deixar, quero que se alguém vir esse vídeo aqui, e tiver proximidade com o Gil Gomes, quiser que ele assista. Eu queria mandar um abraço enorme. Eu queria dar um abraço ao vivo. Meu sonho é isso, é um abraço de perto, nesse grande profissional. que eu considero muito e tenho como referência aqui na área de comunicação. Eu agradeço por você existir e por estar aqui fazendo o que eu gosto, apesar de, na verdade, ser um bombeiro militar. Mas, nas horas de folga, eu tenho um home studio, eu gosto de trabalhar com comunicação. E faço aí o que eu gosto, porque eu tive o primeiro passo inicial, que foi conhecer o grande comunicador Gil Gomes. Que eu tenho muito apreço, muito respeito, e quero que as pessoas, os jovens, que não conheceram, procurem lá na internet. E vocês vão conhecer quem foi este rei do improviso. Ele conseguia improvisar em várias situações, fazia matérias em plano de sequência, uma coisa assim extraordinária. É, trabalhou no SBT, trabalhou no rádio, Rádio Capital, Rádio Record e outras rádios também. Então, é um exemplo a ser seguido para quem está começando na área da comunicação. Gil Gomes é o cara. Então, para você que não conhece o trabalho dele, acesse o YouTube e você vai conhecer quem é e quem foi o Gil Gomes. Valeu, até uma próxima vez, estaremos de volta aqui no canal do YouTube, falando um pouquinho mais com vocês que nos assistem diariamente. Valeu!